Agora, doutor Silmar, facilita a explicação que é um experiente professor de direito penal. Fiquei impressionado nessa eleição com o emporcalhamento da cidade, com o despejo de santinhos, que devem ser chamados de diabinhos, não santinhos, por toda a cidade. Nos anos 90 tinha o troféu porcolino para os candidatos que mais emporcalhavam a cidade. O que diz a lei a respeito do candidato que enche a rua, as ruas e calçadas de santinhos? Isso é crime? Tem multa? Qual é a multa? E qual a solução para esse tipo de problema? Muito obrigado pela pergunta, Capês. Agradeço o elogio, professor de direito penal já atarimbado, é o próprio que me perguntou. Ele é doutrinador de direito penal. Eu cito suas doutrinas nos meus acordos na sessão criminal, independente da amizade, mas sim por considerar que realmente é um doutrinador de escola. É crime? É. Boca de urna é crime, derramamento de santinho é crime, só que a lei pune com detenção, detenção de seis meses a um ano. Aqui entre nós, não assusta muita gente. A pena é de 5 mil a 15 mil reais. Conforme o potencial da candidatura, isso é um valor meio que irrelevante. Ainda mais que o candidato pensa. Bom, ainda que se eu for condenado, depois eu posso até eventualmente pagar a multa com o dinheiro do fundo eleitoral, que eu já acho um absurdo, deixo aqui registrado, mas existe interpretação que é possível. Então o cidadão pensa, olha, candidato a vereador principalmente, essa é a realidade. O candidato a vereador ele imagina. Muita gente se preocupa na eleição municipal no prefeito. Prefeito, todo mundo vai para a urna sabendo em quem vai votar. Vereador. Ah, olha, estou indo para a escola, para o meu colégio, vi um santinho. Ah, dá esse aqui. Ah, achei ele bonitinho. Pois é. Então muitos fazem esse derrame para tentar pegar, pescar aquele eleitor indeciso, indefinido de última hora. Tanto que as pesquisas mostraram que muitas pessoas ainda não tinham definido seus candidatos a vereador assim um dia antes das eleições. Exatamente. Então a pessoa que está indo para votar, sabendo que ele vai votar no prefeito, agora vereador ele não tem ninguém, ele pega um papel que está ali. Então, veja, do ponto de vista prático tem uma certa lógica, mas não pode fazer porque a lei proíbe, isso é derrame. Derrame de santinho, boca de urna. Tanto que boca de urna, como é que é feito? Sempre fica um cabo eleitoral ali, meio escondido, a hora que, já deve ter acontecido com algum de vocês, a hora que você vai votar, o cara te dá ali o papelzinho. Ele pode estar sujeito a tomar voz de prisão em flagrante ali na hora. É que o cidadão não vai fazer isso porque ele fala, pô, vou parar para levar na delegacia, vou perder horas na delegacia. Então ele pega aquele santinho, joga fora ou até, ah, realmente, vou votar nesse daqui. Então pode ser até que tenha um efeito prático. Mas a lei não permite, principalmente porque isso é um problema ecológico também. Você emporcalha a cidade com esses santinhos. Sim. No domingo mesmo da eleição, por uma gentileza especial do comandante Cássio, que é o comandante geral da Polícia Militar, eu fui até o Campo de Marte e lá nós saímos com o helicóptero Águia da Polícia Militar. Tava, inclusive, o comandante Barreto, que é o comandante da área de aviação da Polícia Militar, e o comando geral da Polícia Militar, o Coronel Cássio. Nós demos uma volta de helicóptero por alguns pontos justamente na ideia de ver como é que estava a movimentação, filas de eleitores. Só que lá, num espaço, numa certa altitude, a gente não tinha noção exata de onde era uma escola eleitoral. Sabe como que a gente descobria? Olhando de cima, quarteirão cercado de papelzinho. Ali é um colégio. Que loucura. Por quê? Porque era tanto papel jogado na rua que quando a gente olhava lá, o próprio comandante dizia, ó, ali é uma escola. Ele abaixava um pouquinho, de fato. Ó, tem fila? Não. Tem trânsito? Não, não tem. E a sujeira? Todo colégio de São Paulo em volta tinha esse derramamento. Numa determinada quantidade não pode caracterizar um abuso de poder econômico? Porque o candidato que tem mais dinheiro e despeja isso, ele tem vantagem sobre o outro. Pegaria esse eleitor de última hora? O grande problema é que nunca é flagrado fazendo isso. É chamado de despejo da madrugada, né? Eles fazem isso normalmente de madrugada, não tem controle, ninguém sabe, e nós não podemos condenar por responsabilidade e objetivo. Dá vontade de pegar aquele santinho e falar, bom, quem distribuiu foi esse candidato, vamos processar o candidato. Aí vem a história da ampla defesa, responsável. Eu fui pego distribuindo? Não. Então foi algum correligionário meu que distribuiu. O que eu tenho a ver com isso? Então pra nós fica difícil essa prova. Ele tem que ser pego em flagrante. Aí alguns me perguntam, poxa, mas na escola normalmente tem um policial durante o dia, o policial fica dentro da escola, tomando conta da urna, ele não fica lá fora. Ah, mas lá fora tem polícia armada, polícia militar. Tem? Fica a 100 metros de distância, porque a lei obriga isso. Então qualquer policial armado tem que ficar a 100 metros de distância. Se você tá fazendo boca de urna, você vai fazer na frente do policial? Não vai. Então você vai fazer à distância. Então o policial às vezes nem vê. Sabe o que eu acho que a gente podia fazer? Proibir o santinho. A lei tem que nos dar instrumento. Nós vivemos num mundo digital. Hoje é tudo digital. Pra que um papel? Porque só aqui em São Paulo foram recolhidos 142 toneladas de papel. Foram os acidentes. Foram os acidentes. Teve uma senhora que escorregou, quebrou a perna. Se a legislação viesse e falasse, ó, tá proibido distribuir o santinho. Com essa proibição, proibido e colocando uma penalidade mais alta, nós teríamos como fiscalizar melhor. Uma forma de fiscalizar, proibiu o santinho? Proibiu. Uma semana antes, começa a dar umas incertas. A fiscalização da Receita, do ICMS, da Prefeitura, começa a dar uma batida nas gráficas. Chega lá na... Porque essa quantidade de santinhos não é feita no fundo de casa. É uma gráfica que depois, inclusive, na prestação de contas, ele vai dizer, olha, gastei 10 mil santinhos, comprei 10 mil santinhos. Vai na gráfica. A gráfica tá imprimindo aqui, uma multa pesada na gráfica. Não vou nem dizer fechar a gráfica, que eu estaria sendo muito radical. Mas uma multa pesada. Começa a pegar todo o sistema, né? Pronto. Primeira, segunda, terceira gráfica que foi fechada pro fazer santinho, acaba com esse derrame em São Paulo. Porque quando o candidato for lá pra pedir o santinho, ele fala, ó, tá proibido em lei. Ah, mas eu pago o dobro, eu quero. Mas a gráfica vai ser punida, então. Exatamente, o prejuízo pode ser muito maior. Vai lá, Lian.